Anunciada a contratação de 25 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades, mais de 100 mil pessoas devem ser atendidas. E ainda, a presidenta Dilma Rousseff visita obras da integração do Rio São Francisco. Mais de 86% do projeto já foram concluídos. Veja também, de volta à escola. Ministério da Educação vai buscar mais de 1 milhão e 600 mil alunos que deixaram as salas de aula. E ainda nesta edição do Jornal NBR... Tocha Olímpica, amanhã é a vez de Minas Gerais receber o símbolo dos Jogos Rio 2016. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Foi anunciada hoje a contratação de 25 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Essa modalidade do programa atende associações da cidade e da área rural. A previsão é que mais de 100 mil pessoas sejam beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. Esta modalidade atende a famílias com renda mensal de até 1.800 reais, que precisam estar vinculadas a entidades organizadas, por exemplo, em associações ou cooperativas. O Minha Casa Minha Vida Entidades permite que essas organizações participem, de fato, da construção dos conjuntos habitacionais, onde os próprios associados vão morar. Nesses anos todos, a gente não construiu só casa. A gente construiu uma política pública participativa, aonde a população, os segmentos sociais foram protagonistas dessa construção, através dos conselhos, das conferências, dos diversos programas. Entre as 25 mil habitações contratadas hoje, 12 mil serão construídas em zonas rurais de todo o país. Nunca nós conquistamos uma política de moradia para as pessoas, para os trabalhadores. Essa é a primeira vez na história do nosso país. E vocês não imaginem o que é chegar na casa de um trabalhador rural, muitas vezes morando em pau-a-pique, muitas vezes, e quantos ainda moram nas casas da Itaipa? Não é que é feio morar numa casa da Itaipa, não, mas é o direito da dignidade de uma pessoa também ter o direito de uma casa melhor. O Minha Casa Minha Vida custeia até 90% do valor do imóvel, e o restante deverá ser pago pela família beneficiada em até 10 anos. As parcelas mensais variam de R$ 80 a R$ 270. Para os movimentos sociais, o programa habitacional representa o compromisso do governo federal com a reforma urbana. As maiores e melhores moradias do programa Minha Casa Minha Vida são aquelas feitas pelas entidades. São aquelas em que o movimento social faz o projeto e gerencia a obra. Com o mesmo dinheiro que as construtoras fazem, 40 metros quadrados, os movimentos sociais fazem 60, 65 metros quadrados. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou as escolhas do governo nos últimos anos para ampliar os direitos sociais dos brasileiros. Ela destacou ainda o alcance do Minha Casa Minha Vida, que tem a meta de beneficiar até 2018, um a cada oito brasileiros com moradias do programa. Agora, nós demos mais um passo. Vamos contratar mais dois milhões. Com isso, no final de 2018, a nossa meta é essas dois milhões e 750 mil do meu primeiro mandato, o milhão do mandato do segundo mandato do Lula, mais esses dois milhões, dando 5 milhões e 750 mil. E aí, nós teremos chegado à seguinte situação, de cada oito brasileiros, um terá tido sua casa pelo Minha Casa Minha Vida. Por que esse passivo é muito elevado? Porque ao longo da história não houve, não houve programa habitacional desse porte. Sabe quantos que nós já conseguimos entregar? 2 milhões e 600 e poucos mil. 2 milhões e poucas mil casas. Além disso, estão contratadas em construção, mais 1 milhão e 570 por aí. Porque todo dia aumenta o número. Para Dilma, o trabalho desenvolvido em parceria com movimentos sociais organizados, corrige distorções históricas. Não é só quem tem acesso à casa, não é só. É o Brasil inteiro que ganha. Ganha porque nós garantimos que a população tenha a segurança de construir a sua família. Aqui falaram, é moradia e cidadania. O Minha Casa Minha Vida, as entidades, ele permite uma outra característica que eu considero importante. Ele permite que a gente atenda também a diversidade, a imensa diversidade das demandas na área do Minha Casa Minha Vida. Vocês viram aqui que não só do campo, mas também nas cidades e também quilombolas. Enfim, todas as populações, até nós temos uma construção indígena que é de muito boa qualidade e representa também um respeito à cultura indígena. E vamos conhecer agora um projeto do Minha Casa Minha Vida, entidades, em São Paulo. O repórter Leonardo Meira foi até lá e mostra pra gente. Pra colocar tantos prédios assim em pé, trabalho especializado de construção civil é fundamental. Não é à toa que tem gente trabalhando em todo canto. Mas os residenciais José Maria Amaral e Florestan Fernandes têm uma ajudinha especial pra ganhar vida. As famílias que vão morar no local também auxiliam no dia a dia do canteiro de obras. É que o empreendimento faz parte do Minha Casa Minha Vida, entidades. A associação Leste 1 é a responsável pelo projeto. A gente já imagina com a nossa família aqui dentro, com os nossos móveis. E ter uma vida próspera aí que depois que a pessoa tem uma moradia, ela pode ter outras visões aí de um futuro bem melhor, né? São quase 400 apartamentos na cidade Tiradentes, zona leste da capital paulista. 73% das obras já estão concluídas e tudo deve ficar pronto até o final do ano. O custo total da obra é de quase 38 milhões de reais. Quase 80% são de recursos federais e o restante do estado. Aqui, a qualidade dos materiais ganha destaque. Nossa preocupação não é apenas a casa por si só, mas é o processo todo. Então, se a gente, no final do empreendimento, as famílias que vierem morar aqui, venderem suas casas ou não souberem administrar, quer dizer que o processo não foi completo. E além dos lares, as famílias também constroem consciência política e discutem temas de cidadania, tudo acompanhadas por assistente social. Eles participam desse processo e também já visando a sustentabilidade futura quando vierem morar aqui. E tem obra como essa daqui em vários cantos do país. Desde 2009, quando o governo federal lançou o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, foram contratadas mais de 61 mil unidades habitacionais nas áreas urbanas e 177 mil na zona rural. Investimento de 5 bilhões de reais. Não é qualquer governo que faria programas como este de empoderamento das entidades, dos movimentos sociais do campo e da cidade. E é isso que nós devemos saudar. Saudar o compromisso da inclusão social com o desenvolvimento do país na construção de cidades melhores e de cidadania no campo. E durante a cerimônia do programa Minha Casa Minha Vida, a presidenta Dilma Rousseff, mais uma vez, ressaltou que o processo de impedimento em tramitação no Senado não tem base legal. A presidenta também lembrou o papel do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no processo de impedimento. Cunha, acusado de corrupção, foi afastado ontem do cargo e de seu mandato por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o Supremo disse que o senhor Eduardo Cunha era uma pessoa que usava de práticas condenáveis. Uma das práticas mais condenáveis foi a chantagem explícita feita pelo senhor Eduardo Cunha com o governo, o meu governo. Quando? Quando ele entra com o processo de impeachment e não preciso de ser eu a falar, os senhores podem olhar nos jornais daquele momento, o que acontece? Ele ameaça o governo da seguinte forma. Se vocês não derem três votos para impedir que a comissão de ética da Câmara me condene, ou seja, me deem três votos favoráveis a mim, caso contrário, eu aceito, porque quem aceita o pedido de impeachment é o presidente da Câmara. Então, essa é uma questão tão descarada, chantagem explícita. Não era chantagem explícita só, é golpe explícito. Além de golpe explícito, é desvio de poder. E nesta sexta-feira, a comissão do Senado que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff aprovou o relatório favorável ao prosseguimento da ação. De acordo com os senadores da base aliada do governo, o relatório é frágil e não prova a existência de crime de responsabilidade. Os integrantes da comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff no Senado aprovaram nesta sexta-feira, por 15 votos a 5, o parecer que recomenda a abertura de processo contra a presidenta. Senadores da base de apoio do governo criticaram a composição da comissão, formada, segundo eles, na maioria por senadores que já tinham se declarado a favor do afastamento da presidenta. Criticaram ainda a escolha de Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, para o posto de relator e o parecer dele favorável à abertura do processo. Apesar de todo o contorcionismo retórico do relator, não há qualquer evidência de qualquer crime político praticado, crime de responsabilidade praticado pela presidenta Dilma. Então, nós vamos continuar a denunciar esse golpe. O parecer vai ser agora enviado ao plenário do Senado. A votação está prevista para a próxima quarta-feira. Se metade mais um dos senadores votar a favor do processo, a presidenta Dilma vai ser afastada por até 180 dias, prazo em que os senadores vão fazer o julgamento. A senadora Glaise Hoffman disse ainda que a defesa da presidenta vai questionar a validade do processo, que foi iniciado por Eduardo Cunha, afastado do mandato de deputado federal esta semana pelo Supremo Tribunal Federal, por tentar impedir o andamento do processo contra ele no Conselho de Ética da Câmara. Se o deputado Eduardo Cunha foi afastado por desvio de poder, isso quer dizer que os atos praticados por ele durante esse período que ele estava à frente do processo na Câmara são nulos. Então, se são nulos os atos, são nulos também os atos em relação ao impeachment, desde que ele recebeu a denúncia até todo o processamento em plenário. E em entrevista à rede de televisão Telesur da Venezuela, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o processo de impeachment. Segundo ela, a oposição está tentando chegar ao poder com um golpe contra a democracia. Desde o início do meu segundo mandato, a oposição ficou bastante infeliz por ter perdido a eleição. Essa infelicidade se transformou numa tentativa de chegar ao governo, não pelas vias eleitorais. Primeiro, o que fizeram? Pediram recontagem de votos. Conseguiram a recontagem e se demonstrou que eu tinha ganho a eleição. Depois, pediram auditoria nas urnas eletrônicas. A mesma coisa. Na sequência, fizeram tratativas para impedir que eu tomasse posse junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E isso também se mostrou inviável, porque as minhas contas foram aprovadas e eu tomei posse. E está tentando chegar ao controle do processo e à presidência da República, não pelo voto, porque não os tem, mas através deste impeachment, que na verdade é um golpe de Estado. Em Cabrobó, Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff vistoriou hoje as obras de uma estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco, o maior de infraestrutura hídrica do país. Quando concluído, vai levar água a 12 milhões de pessoas em 390 municípios. Ao todo, já foram concluídos três trechos de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco, dois no eixo leste e um no eixo norte. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff foi a Cabrobó vistoriar as obras de mais uma estação que vai levar água a milhões de nordestinos que vivem em Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. O projeto do Rio São Francisco se estende por 477 quilômetros e já teve cerca de 86% das obras concluídas. O arcebispo de Natal, que acompanhou a visita, destacou a importância do projeto de integração e de outras ações que melhoraram a vida do brasileiro. O perfil da seca mudou. Não mais se vê em multidões de flagelados a vagar pelas cidades e pelos campos. Nem as frentes de trabalho e os saques, as feiras e mercearias se registram. A fome não campeia em razão das políticas de transferência de renda. Os recursos do programa Bolsa Família e demais políticas públicas asseguram o mínimo necessário à sobrevivência, reacendem a esperança e apontam para um novo semiárido apesar dos quatro anos implacáveis de estiagem. Governadores do Nordeste também acompanharam a visita à obra e falaram sobre o atual momento político do país. Não se trata apenas de trocar um presidente, se trata de querer mexer num projeto que trouxe dignidade para cada um de nós, que trouxe coragem para o povo nordestino, que olhou para o Brasil como um todo, mas que soube distribuir as riquezas desse país. Esse é o momento de muita reflexão de todos nós brasileiros, porque nós lutamos muito, pessoas morreram, foram torturadas em defender a democracia nesse país, em defender o direito de escolher os seus representantes através do voto popular, através do voto direto. E nós não podemos aceitar tirar o mandato democrático da presidenta Dilma da forma que está acontecendo nesse momento desse país. Em Cabrobó, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o processo de impedimento. O impeachment é uma forma disfarçada, é de eleição indireta. Eleição indireta. Por que eleição indireta e não eleição direta? Porque se forem para a eleição direta, o povo não vota neles. É por isso. Por uma coisa muito simples. Como é que é que vocês acham que alguém vai votar em quem quer reduzir direitos? Os benefícios do Bolsa Família vão ter um aumento médio de 9%. Com reajuste, o valor médio pago a 13,8 milhões de famílias poderá alcançar R$ 176,00 por mês. O decreto publicado nesta sexta-feira também define que passa a ser considerada família em situação de pobreza, aquela com renda igual ou inferior a R$ 164,00 por mês. Aliás, por pessoa. E família em extrema pobreza, aquela com renda menor que R$ 82,00 por pessoa. Apresentado hoje, mais um balanço do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, registra o tamanho da propriedade e áreas de preservação. Em dois anos, mais de 3 milhões de imóveis rurais já foram cadastrados, em quase 325 milhões de hectares. Mais de 80% das áreas rurais do país já foram cadastradas. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, o CAR mostra que é possível produzir e preservar o meio ambiente ao mesmo tempo. Isso aqui que nós estamos fazendo, esse trabalho lindo que foi entregue pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com outros ministérios, é o novo Brasil. É a nova base, inclusive, de mudança do clima. O Brasil roubou a cena trabalhando com o novo Acordo de Paris, a agricultura de baixo carbono, a agricultura moderna está trabalhando isto aqui. Nós temos que lutar para que uma realidade, mais de 80% de área cadastrável, na base, para fazer o novo Brasil, com muito mais de área de vegetação nativa, declarar em propriedade privada. Muita gente falava, está degradado, não tem nada, os agricultores. Nós estamos revelando aqui uma quantidade de vegetação nativa em propriedade privada equivalente à área de Sistema Nacional de Unidade de Conservação, das áreas federais. Então, o agricultor, ele está preservando. Nós revelamos as nascentes, que ninguém sabia o número de nascentes nesse país. É um novo Brasil e a agricultura mostrou, aqui o agricultor mostrou, que ele quer produzir alimentos com sustentabilidade e com conservação ambiental. E nesta semana foi prorrogado para 5 de maio do ano que vem, o prazo para pequenos produtores e agricultores familiares fazerem o cadastro ambiental rural. Enviado para o Congresso o projeto que reajusta a tabela do imposto de renda para o ano que vem. Entre as medidas, a tributação das heranças maiores que 5 milhões de reais e das doações acima de 1 milhão de reais. O projeto enviado pelo governo ao Congresso Nacional corrige em 5% a tabela do imposto de renda pessoa física a partir de janeiro de 2017. Pela proposta, as alíquotas permanecem as mesmas, sendo reajustadas igualmente as deduções e limites de isenções. Com a mudança, a previsão é que o governo deixe de arrecadar mais de 5 bilhões de reais por ano. Por isso, a proposta enviada ao Congresso também prevê medidas para compensar o impacto na arrecadação. Nós estamos aumentando a progressividade da tributação no Brasil, do imposto de renda, fazendo isso de uma forma responsável, sem gerar um impacto fiscal no próximo ano. O custo da correção através do imposto de renda vai ser mais do que compensado por medidas de elevação de receita em outras áreas. E o mais importante, nós estamos dando mais transparência à estrutura da distribuição de renda e riqueza no Brasil com base nos dados do imposto de renda. Uma das medidas estabelece que a tributação sobre a venda de direitos de imagem e voz seja feita com base no imposto de renda de pessoa jurídica e não mais apenas com lucro presumido. Outra é a tributação sobre excedente de lucro para empresas optantes por lucro presumido e pelo Simples Nacional. Também está prevista no projeto a tributação de heranças e doações. De acordo com a proposta, estariam isentas heranças de até 5 milhões de reais e doações de pelo menos 1 milhão de reais. Fica sujeita a tributação à parcela excedente a esses valores da seguinte forma. A alíquota de 15% passa a incidir sobre heranças entre 5 milhões e 10 milhões de reais e sobre doações entre 1 milhão e 2 milhões de reais. Heranças entre 10 milhões e 20 milhões de reais e doações de 2 milhões a 3 milhões seriam tributadas em 20%. 25% seria alíquota para heranças de mais de 20 milhões e doações a partir de 3 milhões de reais. Os países mais desenvolvidos do mundo têm tributações sobre grandes heranças e sobre grandes doações. Essa é uma maneira de você gerar uma maior igualdade de oportunidade na sociedade. Essa é uma maneira de você incentivar que as pessoas mais ricas destinem parte da sua riqueza para fundações, para projetos de maior desenvolvimento social. Se aprovadas no Congresso, as mudanças anunciadas hoje passarão a valer a partir de janeiro de 2017 e possibilitarão descontado o impacto no reajuste do imposto de renda em um aumento na ordem de 150 milhões de reais na arrecadação. Buscar os jovens que abandonaram a escola. Para isso, os ministérios da Educação, Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vão unir esforços. Combater a evasão escolar é o que propõe o Plano Nacional de Acolhimento, Permanência e Êxito, PAPE, lançado hoje pelo governo federal. O Brasil já possui 48 milhões e 800 mil estudantes matriculados. O novo programa planeja trazer de volta à sala de aula 1 milhão e 600 mil alunos que abandonaram a escola ao longo do ano letivo de 2015. Nós queremos uma coordenação nacional. Queremos que essa coordenação também se estenda aos estados e municípios para que a Educação, Saúde e Assistência Social trabalhe de forma integrada em parceria. O primeiro passo agora é oficializar, nós vamos encaminhar a informação para cada município, para o prefeito, o secretário da Saúde, Educação e Assistência Social, os nomes das crianças e dos jovens, o endereço, o nome dos pais, a escola que eles estudavam, explicando que ele não voltou para a escola e que eles tomem a providência para trazer de volta. E nós daremos o apoio que for necessário. De acordo com o Censo Escolar, a maior parte dos alunos que abandonam as escolas são homens negros que moram em grandes cidades. Dos 1 milhão e 600 mil alunos, 629 mil estão na faixa de 15 a 17 anos de idade. No caso da saúde, serão intensificados os programas para prevenir o abandono devido a doenças. Já a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, disse que vai incluir crianças de 4 a 5 anos nas condicionalidades do Bolsa Família para reduzir a evasão escolar. Mais vagas para jovens aprendizes no mercado de trabalho. Uma nova regra publicada hoje no Diário Oficial permite que as empresas que não cumprem a lei da aprendizagem por não terem local adequado ou por serem pouco atrativas à juventude, assinem a carteira, mas direcionem esses jovens para atividades em órgãos públicos, organizações da sociedade civil e unidades do Sistema Nacional de Atendimentos Socioeducativos. Mais informações no portal Mais Empregos. Agora a tocha olímpica que continua no estado de Goiás. Vamos ver por onde ela passou hoje. Primeiro, o símbolo dos Jogos Rio 2016 foi recebido pelos moradores de Trindade. Depois foi para a Aparecida de Goiânia, onde foi carregada pelo ex-técnico da seleção de basquete em cadeira de rodas, José Fernando. Em Piracanjuba, Pedro Furtado, jogador de tênis em cadeira de rodas, foi o condutor. Já em Morrinhos, a população foi para o Cristo Redentor ver a tocha passar. E a tocha vai passar a noite em Caldas Novas. Amanhã, ela ainda percorre Pires do Rio e Pamerim, Goindira, Goiandira, em Goiás, antes de seguir para o estado de Minas Gerais. A chama dos Jogos vai visitar as cidades mineiras de Araguari e Uberlândia neste sábado. O Jornal NBR fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Para as mães, um feliz dia das mães. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR, a TV do Governo Federal.